Então, pra começar o Cidade Alerta de hoje, me dá o vídeo lá de Serranos. Olha o tamanho da confusão. Olha isso, ó. Começou aí. Olha a pancadaria. Gente batendo de tudo quanto é lado, não sabe quem bateu e quem apanhou. Tamanha foi a confusão. E depois, olha o resultado. O homem que teria iniciado essa confusão toda, olha o que que ele fez. Olha a atitude, olha como ele tá transtornado dentro do carro. Ele bate o carro nas portas dos comércios. Olha isso, ele acelera. Ele quase atropela um monte de gente que tá na rua. Olha lá, ó. Quase que ele pega o rapaz ali. Olha o grito das pessoas. Pode deixar o áudio. Olha o pessoal gritando. Olha lá. Ele não tá nem aí. Ele passa por cima do que ele vê pela frente. Olha, olha lá. Manobrou o carro, deu o ré e vai voltar. Ó, ele volta. Olha as pessoas correndo, ó. Meu Deus do céu. Olha isso. Meu Deus do céu. Olha lá. E aí ele só para depois. Quer ver? Ele vai bater lá na frente. Olha o barulho. Olha, sabe o que que é o pior? É que ele não tá sozinho aí não. Ele tá com a esposa e a filha. Criança, a filha é criança dentro do carro. Olha o desespero dessas pessoas que tão na rua. As pessoas não gritam, elas berram. Tem uma hora que a moça grita, cadê a polícia? Eu também queria saber onde é que tava a polícia nesse momento. E ontem, quando nós mostramos no balanço geral essa história, nós tínhamos poucas informações desse caso. Os vídeos chegaram, viralizaram, nossa produção checou, de fato, procedia. Foi encerrando aqui no sul de Minas. Mas agora, nós já temos mais detalhes. Então a Michelle Miak vai te contar direitinho o que que aconteceu aí. E depois a gente ainda vai repercutir ainda mais essa história, porque eu tenho novidades do caso. Vamos ver. Põe no Cidade. A cena parece de filme. Fica aí, mãe. Sai da rua! Depois de bater na parede da loja de açaí, o carro sai. Uma mulher grita desesperada. Sai daí, Felipe! Você vai ser atropelado, filho! O motorista continua. A gente dá bater em nós. Olha, tá bonita, tá bonita. Olha lá, gente! Gente, eu tô gravando tudo! Vem, que menino louco! Ele faz várias manobras perigosas. Quem está perto fica em pânico. Gente, olha aqui. Ele quebrou tudo. Ele tá quebrando tudo, gente. O homem não para. O homem não para. tem na estrutura da loja. Ele acelera tão fundo que dá pra ver fumaça saindo do motor do carro. As pessoas que acompanham estão com medo. Não para de funcionar, mãe! Não para de gravar! Não para de gravar! Não para! Gravo! Tô tremendo, gente! Neste trecho, parece que o homem vai embora. Mas a fúria continua e ele bate em outros carros que estavam estacionados em outra rua. Veja de novo. Neste vídeo, a situação que o local ficou após o ataque furioso. Olha o estrago, gente. Ele destruiu tudo aqui. Vem pra polícia! O telhado foi danificado. As portas também foram destruídas. Olha aqui o estrago! Parte do carro ficou no local. Vidro aqui tudo quebrado. Para-choque dele. Ficou assim a parada. Neste vídeo, a imagem do carro do suspeito após o ataque. A lataria ficou toda amassada. Outros veículos também foram danificados. Todos estes vídeos foram gravados na cidade de Serranos, no sul de Minas. Essa confusão aconteceu no domingo à noite e teria começado dentro da loja de açaí. Segundo testemunhas, o dono do carro estava no açaí com a esposa, a filha e outros parentes quando um rapaz chegou no local e cumprimentou a esposa dele. O dono do carro não gostou e partiu para cima. Para acabar com a confusão, os donos da loja avisaram que ia fechar o comércio. Mas o homem não gostou. A confusão continuou do lado de fora. Várias pessoas se empurram e se agridem. O dono do carro é este de camisa listrada. Algumas pessoas tentam separar. Segundo o boletim de ocorrência, durante todo o ataque, a mulher do dono do carro e a filha deles estavam no veículo. O homem só parou depois que o irmão dele tirou ele de dentro do veículo. Um mercado também foi danificado durante o ataque. Os donos da loja de açaí registraram o boletim de ocorrência. Eles ainda não fizeram um levantamento sobre o prejuízo, mas informaram que foram destruídos portas, vidros, cadeiras, mesas, além de outros objetos. A loja voltou a funcionar nesta segunda-feira. O motorista do carro não foi preso. Nós não conseguimos contato com ele. O veículo foi apreendido. A polícia civil informou que vai investigar o caso. Bom, a polícia civil, que é a responsável agora pelas investigações, ela informou que aguarda a representação das vítimas para seguir com as investigações. Por enquanto, ninguém foi ouvido. A Michelle destacou, né, que a dona da loja ali do açaí, disse que ele danificou portas, cadeiras, mesas e tudo mais. Mas só aquele telhado que ele derrubou ali na frente vai ficar bem carinho para refazer, viu? E aí eu te pergunto... Aliás, para você não, pergunto para esse moço, né, para esse homem aí. Você é doente da cabeça? Porque se for doente, vamos ter que dar um jeito de dar remédio para ele. Ao que tudo indica, pelo que eu estou percebendo aí, né, o tipo de remédio que ele precisa tomar é outro. Porque, gente, olha o tamanho da encrenca, da confusão que ele armou, aparentemente por um motivo besta. Primeiro aquela pancadaria, depois ele pegou o carro, destruiu tudo, acabou com o próprio carro, acabou, pelo visto, danificou mais dois carros que estavam parados lá na frente. A cidade de Serranos é pequena, todo mundo sabe quem foi, todo mundo agora já viu quem causou esse transtorno. E aí eu pergunto, o que você ganhou com isso, amigão? Sério, você ganhou o que com isso? Vai ter que arrumar, ganhou foi dor de cabeça. Vai ter que responder aí, comparecer em audiência perante a justiça, certamente vai ter que pagar os danos que causou, nos comércios, nos carros que bateu, perdeu a frente do carro todo, vai ter que refazer o carro, o próprio carro. Olha aí, quanto problema arrumou para a cabeça por causa de uma bobeira. Sinceramente, eu não consigo entender uma revolta dessa. E olha, nós temos também um vídeo em que a dona desse açaí, dessa lanchonete, ela fala sobre o que aconteceu. Vamos ver? Pode pôr no Cidade. Meu nome é Cleide, eu sou moradora aqui de Serrano, proprietária da açaí Dona Maria, que sofreu o ato violento no dia 6 de setembro. Eu fiquei muito chateada com tudo o que aconteceu, porque tanto eu quanto o meu esposo João Paulo, a gente trabalha duro para conseguir o que a gente tem. E o pessoal gosta muito daqui, é um ambiente familiar, vem crianças, vem famílias. E nesse dia, inclusive, que a pessoa fez o que fez, ela estava aqui o dia todo, no dia 5, voltou no dia 6 com a família, foi muito bem tratado, com toda a educação e gentileza. No final da noite, fez o que fez, sem motivo, sem razão de quebrar o meu estabelecimento. Eu fiquei muito sentida mesmo. Estou muito magoada. Espero que, de coração, ele se arrependa disso e que nunca mais faça algo desse tipo com nenhum tipo de pessoa. Bom, que ele se arrependa, a gente espera também. Que ele procure um tratamento, se for o caso, porque um desequilíbrio desse tamanho aí, a pessoa precisa de um tratamento. E, também, que ele vá lá e caga com prejuízo. Os comerciantes não têm que pagar nada, não. Quem destruiu foi ele. Olha lá, tem três portas de aço que eu estou vendo ali destruídas, tem mesa, tem cadeira quebrada no meio da rua, tem o telhado que ele derrubou. Ele tem que ir lá, arcar com a irresponsabilidade e com a inconsequência. Fez, não foi homem de fazer, de chegar lá e tocar o terror? Agora vai lá para reparar os danos. É o mínimo que eu espero que aconteça. E aí